E as poderes nos comunicarmos. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai ter aí a Copa Mercosul. Tá aqui o mano Edu, Eric, o mano Dum Dum ali. E aí mano, essa história desse clipe aí, polêmico pra caramba, hein? O que aconteceu? O que acontece? Vocês apoiam tudo aquilo que tá no clipe? Não, ali foi o seguinte, ali foi uma interpretação. Nós colocamos ali, como todo rapper coloca, um esquema positivo. Colocamos um videoclipe que mostrava violência que eu não sou autor. A violência que tá no cotidiano, que eu vejo na televisão. Então nós colocamos ali no videoclipe três pontos benéficos pra sociedade. Mostrar que o cara que tá esquecido na periferia, ele pode vir a se tornar um bandido. Sem estudo, sem escola, sem perspectiva nenhuma de vida. Dê-me um toque pro cara que tem dinheiro aí. Não adianta ficar só enjaulado, ficar no condomínio esperando que nada de mal vai acontecer. Se você não olhar pela favela, um dia o ladrão vai tá entrando na tua casa. E no final do videoclipe, nós colocamos um ladrão morto e outro sendo preso. E isso aí mostra claramente que o crime não compensa. Mas acho que vocês exageraram, porque o negócio é muito agressivo mesmo. Assim, é muito cruel demais. É cru. Pra quem não sabe aí de casa, pra quem não sabe, esse clipe assim tem uma cena, quer dizer, vocês enquadrando uma mansão, né? Entra, entra na mansão, enquadra. Aí, puta, a letra foi aquela letra mesmo? Tem que falar a letra, cara. Não, tem, tem, é... Isso aqui é uma guerra, quando você só sobrevive, quem atira. Então, nesse trecho... Tem que falar da mansão, que tá vindo. Por exemplo, quando eu falo isso aí, eu tô querendo mostrar que, infelizmente, o cara trampa, o cara vai pro serviço, se mata o mês inteiro e ainda passa fome. E aí, quem que ele vê com dinheiro na periferia? O cara que tá traficando, o cara que tá assaltando o banco. É o espelho que ele tem na periferia. Então, a gente citou isso aí, que você, na periferia, você estuda, você tá condenado ao segundo grau, você nunca vai pagar uma faculdade, nunca vai ter uma oportunidade... A minha quinta série só adianta se tiver um cano na garganta, né? Exatamente, porque que emprego o cara com a quinta série tem? Eu não vejo nenhum. O cara tem que ter curso, discurso daquilo, mas não tem uma biblioteca, não tem internet, não tem porra nenhuma na periferia. E na hora que você vai procurar um trampo, o cara te cobre isso aí. E aí, eu falo, mano, cadê o seu curso superior, cadê a sua computação, o seu inglês e tal? O que me chocou no clipe foi assim, a hora que vocês pegam, assinou o clipe, pega, mata a mulher, falou? É, porque o videoclipe é tipo assim, que nem... Tipo, tem frases muito fortes, tipo assim, não chora vadia, que eu não tenho dó da bolsa na moral, que não é, você 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 é outro brasileiro transformado em monstro, semi-analfabeto, armado e perigoso. Só corrente de ouro, atacando o pescoço, pulso, bolso, pronto pra tirar, pronto pra matar. Não, porque isso aí é o seguinte, igual o samba, por exemplo, o sertanejo e tal, o cara de repente, ele tá casado, não tem problema nenhum, mas a música dele, ele tá interpretando um cara que quer uma mulher, um cara que perdeu uma mulher e a mesma coisa, ali na música eu tô interpretando o bandido. Não adianta eu chegar e falar que o bandido vai entrar na sua casa e falar... Por gentileza é um assalto, não é filho. Mas as pessoas que acham que o seu Bezerra da Silva fumou maconha, chora cocaína, vou pensar que vocês são tudo bandido assaltante. É, porque não adianta o cara sonhar que o bandido, na hora que ele entrar na tua casa, vai falar, por gentileza é um assalto, por favor me dá suas pertences. Não, pode crer. Tanto é que a música tocou sete meses na rádio, nunca teve nenhum problema, enquanto só a periferia tinha acesso, tava da hora, porque o cara assimilava, o cara via que é o que acontece. Aí sim, quando passou na MTV, que de repente a classe média, o rico teve o acesso, ele assistiu, aí ele se incomodou. Isso é verdade mesmo. Porque aí o cara quer que ele entendeu, porra, os caras tão reivindicando direito, falando ó, o cara que tá passando fome, de repente vai roubar. Porque, pra vocês e os caras que não sabem, cara, a polícia chegou a vir aqui na MTV e confiscou o clipe dos caras, falando que era apologia ao crime. E aqui eu tô vendo que os caras não são nada disso, né cara? Não, eu... Sabe o que você já puxou a cama, já? Só o Dundu, só o Dundu. O que você fez, Dundu? Doze. Hã? Doze, né meu? Fez um doze. Doze é pra quem não sabe, é tráfico de drogas, cara. É, mas foi absolvido. Absolvido na boa, né meu? Porque assim, meu, vocês tem cara de bandido, você tem cara de bandido, Dundu também tem cara de bandido, no clipe ali cês tão apavorando, cara, falou meu. Porque assim, deixa eu te responder, porque assim, só a letra, tudo bem, mas a letra assim, associada a um clipe bem feito, que é muito bem feito. Sô, Bizer, cara, você precisa ver o clipe nos caras, Sô, Bizer, é um negócio que assusta mesmo. Eu ouvi falar sobre isso. E os caras, assim, tão subindo, mostrando assim, a realidade nua e crua. Quanto cês gastavam pra fazer o clipe? Aquele clipe ali, acho que foi um set da gravadora, aí o diretor do clipe entrou com o dinheiro dele mesmo, cara, sem conhecer a gente, por ideologia, falou, é isso aí, vou fazer. Até tem jornal que colocou que ia abandonar o clipe, em momento nenhum, ninguém ia abandonar. Não, virou uma puta lenda gigante isso aí, né, agora, né, cara? Não, é cada... No sucesso, né? É, no começo... Sucesso, né? É, porque assim, as pessoas gostam de ver as coisas assim proibidas, fica mais atrativo ainda, né, cara? Proibida mesmo. O que acontece é o seguinte, os caras tentaram colocar o promotor como herói e o grupo da favela, dos caras, como você falou, que de repente tem afeição de bandido, como os marginais. Só que aí, quando a gente explicou pra rapaziada o que que acontecia, qual era a intenção, e o final do videoclip, aí não tinha o que acontecer. Então, foi que eu não entendi o final do videoclip, porque tem essa moral no final, né? A gente coloca um bandido morto e outro sendo preso. Mas assim, as outras cenas são tão fortes que as pessoas nem prestem no final, cara. Não, tem o aceno também, onde aparece a mulher morta e na sequência o Dundum dá risada. Dundum dá risada. É foda essa cena, cara. Só que ninguém percebeu que ele tá dando risada com a pá de malote na mão. Só. Cê pode enquadrar um milhão de mansão que cê não vai encontrar o malote. Isso é verdade. Ele tava vindo do bloco e que os caras interpretaram tudo errado. Cês podem concordar comigo que é o seguinte, que aí você fala nas letras, tipo assim, que o cara faz isso porque tá passando fome, que esfrega na sua cara, a panela vazia. Vai ter muito mano por aí que faz isso pra fumar crack e pegar os panos classe A, né, cara? Não, o facto é o seguinte, quando ele canta esse tipo de letra, ele tá do lado, tanto é que tem uma letra que eu falo, tô do lado do moleque passando fome que dá o bote. Ele tá passando fome, ele tem que tomar alguma atitude. Ele vai pedir emprego, não vai ter, ele vai fazer o que? Cai do céu que eu como? Não cai. Não é assim. Então, esse tipo de cara eu defendo agora. O cara que de repente usa pra fumar crack, ele tem que fazer uma reflexão, se ele tá roubando pra fazer isso, porque além dele destruir os outros, ele tá se destruindo também. Então eu não concordo com isso, não concordo com as drogas também, não. Só. Seu presidente, esse tipo de malandragem explícita assim, o senhor dá a favor disso? Olha, o que ele tá dizendo aí, realmente, é dura a realidade, né? Muito dura, tá tanto quanto nas favelas, como no Moca. Mas o que acontece é que também tem uns que entendem, né? Algumas pessoas entendem e fazem o que não entendem, vai criar uma polêmica. Então é uma maneira de retratar uma realidade, mas o que acontece, que infelizmente, né? O nosso povo ainda tem uns 70% de subdesenvolvidos que não vai entender isso e leva pra esse lado. Quer dizer, é um caso quase em dentro do meu ou de outros colegas que cantam a realidade. Porque quando eu ouvi, eu entendi logo o que é que eles estavam querendo dizer com isso, entendeu? Agora tem esse problema, e às vezes também dói em alguém, né? Aí o responsável também, ele aí inventa logo um negócio, mas... É, da minha parte. É, da minha parte. Eu sou super fã dos caras, conheço a maioria dos caras, acho que os caras rimam bem pra caramba, as barras são demais. Mas aconteceu um caso com a minha mãe, que eu até contei com você, né? É o que você me falou. O que a gente faz é pregar contra isso aí. Mas não é consequência disso. Exatamente. Vocês são contra isso. Mas dizemos de uma maneira mais reta, né? O que a gente coloca é a consequência. A gente já coloca consequência. Tipo assim, o cara na periferia esquecida se transforma nisso. O bandido não cai do céu. Não vem no sangue dele, ó, nasci pra ser bandido. Não é assim. São vários fatores que te levam pro crime. Você pode ver comigo o seguinte, cara. Que um moleque de 10, 12 anos, vendo isso, ele... Aliás, que o bandido, o ladrão, é o herói, né, cara? Da parada. Não, mas se... Você não acha que ele poderia ficar influenciado por isso, não? Se ele fizer isso, ele vai sair por aí metralhando todo mundo quando ele assistiu o Rambo. Ele vai sair lutando igual o Van Damme. E, de repente, ele vai sair rebolando na boca da garrafa quando ele assistiu o Gugu, o Faustão. Não, pior que rebolando. Exatamente. Não quer dizer, se ele for... Você vê que criança pequena... Não, não é molequinho, mas as filhinhas. Coisa que eu tenho mais bronca, cara, de ver criança de 4, 5, 6 anos rebolando na boca da garrafa, cara. Isso aí não tem inquérito policial, isso aí não tem censura. Isso é verdade. A televisão transforma sua filha em prostituta, isso aí não tem censura. Na novela das 6, é mulher de peito de fora, é os caras transando, mulher de 4, mulher... Então quer dizer... Não precisa ser uma mulher de 4 aqui, ó. Não, mas eu falo o seguinte. De repente, isso aqui é um programa num horário que é adequado. Agora, na TV, 6 horas da tarde, de repente, sua filha no canal 4 tem desenho. Se ela mudar pro 5, fodeu. Ela vai ver todo mundo transando e ali não tem censura. Depois desse rolo toda, essa polêmica toda, alguém ficou do lado de vocês? Não, o movimento inteiro é do nosso lado. O promotor num programa, ele falou, ó, dificilmente... Porque o Eduardo Suplicy, ele sempre apoiou rap. Ele falou, duvido ele apoiar um grupo como esse. Apoiou no próprio Yo, ele aparece dando entrevista a nosso respeito. Porque é aquela coisa, se você colocou... É tipo assim, o promotor errou, ele de repente fez uma análise errada do clipe, só que agora não tem como voltar atrás, já tá feita a merda. Então a parada é o seguinte, ele não vai falar que errou. Só que quando foi colocado o final do clipe, a nossa intenção, não tem o que falar. O máximo que ele pode colocar é assim, ah, não tá muito explícito. Mas se a intenção é essa, é essa. Não adianta, não adianta o cara falar, nós somos apologia ao crime, porque o Facção canta rap 10 anos e nunca foi. É por causa de um videoclipe e porque o promotor tá afim que o Facção seja, que nós vamos nos transformar nisso aí. Sim, depois disso tudo, vocês estão mais famosos, lógico, né cara? É, aquela coisa, você sai no jornal, tem a polêmica, o cara quer saber que videoclipe, o porquê, quer escutar música e consequentemente acontece. Só que, como eu já falei várias vezes, tem um maluco que almeja vender um milhão, o cara quer ganhar disco de ouro, disco de platina. O que a gente queria era o respeito da favela, da comunidade que a gente direciona a música. E graças a Deus, isso aí a gente tinha desde o primeiro dia. Porque, como diz o velho Mano Brown, em troca de dinheiro um cago, o Mano tem Mano que rebola os até batal, né cara? É verdade, tá muito maluco fazendo isso e graças a Deus o Facção nunca no caminho. Obrigado, que tem vindo aí, valeu. Valeu vocês. Valeu a presença, acabou o programa. Valeu, é. Valeu Dondon. Seu Bezerra, muito obrigado por ter vindo outra vez. Tudo bem. Valeu, tudo bem. Valeu. Falou. Vocês tem e-mail? O senhor tem e-mail? O senhor tem site, seu Bezerra? Tá passado de internet? Ou é muito moderno isso? Valeu, até nem manjo muito, mas fizeram uma parada dessas. Fizeram uma parada dessas? A gente o senhor sabe no site, não? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Você lembra? Quem disse que lembra ela aí? Como é a parada? Vocês tem? Não, não tem ainda não. É isso aí, né? Não vão ver essas merda. Ponto com o BBM, C ponto, não sei o que, eu não manjo, né? E o meu tá aqui, ó. Se quiser mandar, quiser mandar me xingando, tá aí o meu. Eu não respondo mesmo. Eu nem nunca olho essa merda também, cara. Eu não tenho computador também. Sabe a mesma coisa? Vai com o Bluetooth. O programa terminou demais. Realmente. Se eu quiser, muito obrigado. Não, obrigado a você. Muito bem. As portas tá abertas no movimento hip hop pra vocês, se quiser vir de novo aqui. Falou? É isso aí. Não tem, né? Semana que vem eu volto. É isso aí, tchau. É isso aí, tchau.